Foros da festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz, manter como dormir E depois acordar Sendo seu colorido Brinquedo de papel não cheio Mais do que o teu colo É a cor do meu ser Violeta é alto, sou outro ser O seu querer Não vai desbotar E mais, cor do mar Sendo a cor de batom, arco, hino, escrevão Nada vai desbotar Brinquedo de papel não cheio Não vai desbotar E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou tocar pra minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É me faça ou assim Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só E quem quer todas as notas E quem quer todas as notas É me faça ou assim Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma As mãos lhes contou Dio seu irmão com sua guitarra Você estava dormida inde na luna Você estava feliz pequena remedio Espera um dia eu vou dizer Te quero pequena, te quero chiquita Preciosa, amiguita, piccola, piccola Espera que um dia eu possa dizer Te quero, pequena, te quero, chequeira La, 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 la